Música Rogério Andrade, prefeito municipal de São Antônio Jesus, ele que na tarde desse sábado dia 9, marcou presença no encontro político partidário em Estalinha da Margarida. Prefeito, o que dizer da receptividade por parte da população aos candidatos a deputados Rogério Andrade Filho, estadual, e Otto Filho, federal? Ô Mascarens, eu já esperava, é claro, toda a Bahia e a nossa região principalmente conhece a força do prefeito Wilson Pedreira, do seu grupo político, dos seus vereadores, do seu secretariado, do vice-prefeito Zé Lito, enfim, é um grupo político robusto, é um grupo político forte, que já me deu por duas oportunidades uma votação expressiva aqui na cidade e agora resolve abraçar a candidatura de Rogério Andrade Filho para deputado estadual e de Otto Alencar para deputado federal. São dois nomes jovens do PSD, que é o partido que mais cresce no Brasil, dois nomes que não exercem ainda o mandato eletivo, mas que estão ansiosos para a partir de janeiro, Rogério na Assembleia Legislativa e Otto na Câmara Federal, poder representar essa cidade, poder representar essa região, e habilizando os recursos imprescindíveis para o desenvolvimento dessa região da Bahia. Ontem o senhor participou ao lado do seu secretariado do desfile cívico 7 de setembro. Sua avaliação sobre aquele evento? Há um evento muito positivo, me surpreendeu também o número de pessoas, afinal, o final de semana prolongado, mas a população de Santo Antônio demonstrou que tem um apego muito grande a esse momento cívico, 7 de setembro, é uma data marcante, independente do nosso Brasil, a população mais uma vez compareceu em massa e nós da Prefeitura Municipal colaboramos para a realização de mais um grande momento, de mais uma grande festa, de maneira que eu me sinto muito honrado, eu que já participei de quase todos os 7 de setembro que já houve em Santo Antônio Jesus, agora na condição de prefeito a honra é muito maior. Prefeito, na avenida ontem, cores e muita plasticidade. Como a Secretaria de Cultura vem contribuindo para essa performance? A Secretaria de Cultura vem revolucionando em Santo Antônio Jesus, a cultura é outra, eu ouço isso das diferentes linguagens culturais e a gente vem dando apoio. Na quinta-feira passada, por exemplo, nós lançamos e publicamos um edital onde vamos contemplar 20 grupos culturais da cidade com aporte de aproximadamente 80 mil reais. É uma inovação em Santo Antônio Jesus, é uma inovação que, por certo, será copiado por outros municípios, inclusive da Bahia. Tive uma reunião com as linguagens culturais da cidade na quinta, ficaram muito satisfeitos, e eu mais satisfeito ainda por estar resgatando a cultura de Santo Antônio Jesus e tendo à frente da pasta da cultura a Secretaria Dene Cortes, que tem tudo a ver com cultura. Quando se fala em cultura de Santo Antônio, cultura e Dene Cortes se confundem. Então é uma secretária que tem tudo a ver com o segmento cultural e por conta disso nós a escolhemos e ela tem trabalhado muito, nós vamos fortalecer para trabalhar muito mais. Afinal de contas, não chegamos sequer nem na metade do nosso governo ainda. Finalizando, falar um pouquinho também as obras que estão em andamento no município. É obra demais, aí não dá para falar, porque senão eu vou criar dificuldade aqui para você, porque é obra para todo lado em Santo Antônio Jesus e até o dia 7 de outubro eu ainda tenho mais 20 obras para começar na cidade. Então tem 29 dias para o dia da eleição e em 29 dias eu tenho a missão de dar início a mais 20 obras na cidade de forma que nós enxugamos a máquina, diminuímos o custeio, aumentamos a capacidade de investimento da prefeitura e a população tem colhido os frutos com obras que estão mudando a vida de cada morador onde essas obras têm chegado. Em que pese as atividades administrativas, só ainda em quanto tempo a participar dessas andanças de Rogério Filho? É o desafio nosso é esse, é cuidar da política, porque chegou o momento eleitoral, mas ao mesmo tempo não deixar as ações pararem, as obras pararem. E eu acho que quando, plagiando aí o Padre Vieira, quando se quer falar para os ventos, palavras bastam, mas quando se quer falar com o coração das pessoas, só as obras conseguem falar com o coração das pessoas, obras que mudam a vida das pessoas, que melhoram a vida do povo, que cuidam de gente. Eu não acredito muito nisso, todo mundo sabe, a minha fé em Deus, que na minha vida é primeiro Deus, e na minha vida, depois de Deus, aqui na terra, e na política, força do trabalho. E a TV Sagem agradece pela sua participação. Eu mais uma vez agradeço a TV Sagem, que não perde nada, que está sempre cobrindo os principais momentos de Santo Antônio e da região, é por isso que cresce a cada dia, e que tem a credibilidade de toda a região. Então, muito obrigado, e parabéns à TV Sagem. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau.